Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou o Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. Hoje nós vamos falar sobre a recomendação conjunta dos Ministérios Públicos Estadual e de Contas para combater a evasão escolar. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o promotor de justiça Adalvo Dourado, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, o SEDUC. Doutor Adalvo, bem-vindo. O que levou a essa atuação conjunta de Ministérios Públicos Estadual e de Contas no sentido de combater a evasão? Primeiramente, eu gostaria de saudar você, Gabriel. Agradecer pelo convite, ocasião em que saúdo também aos meus colegas, membros do Ministério Público, saúdo aos servidores do SEDUC e agradeço em continente à auto-administração do Ministério Público, não só pela confiança no trabalho que estamos a desenvolver, mas, sobretudo, pelo apoio que nos tem concedido. Foi justamente esse apoio que nos permitiu estabelecer um diálogo com o Ministério Público de Contas. Há uma diretriz institucional no sentido de que nós precisamos promover uma ação articulada, diálogo interno e externo, na perspectiva de que a construção do consenso nos permitirá, de fato, avançar na nossa atividade fiscalizatória. Então, o Ministério Público de Contas, enquanto instituição congênere, abraçou essa causa que nos parece premente. De fato, a pandemia da Covid-19 agudizou um fenômeno maléfico e histórico da evasão escolar. Esse é um drama que nós temos acompanhado ao longo dos anos e que precisa ser efetivamente combatido. Portanto, essa perspectiva de uma ação articulada, essa possibilidade de soma de esforços, nos impulsionou a concretizar uma recomendação já materializada em um memorando que foi firmado entre o CNMP, a ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas, o Instituto Rui Barbosa e a Unicef. Essas instituições observaram a necessidade de estabelecer estratégias efetivas para o combate a um insucesso escolar e a evasão escolar. Então, é nessa toada que nós nos apresentamos para o enfrentamento dessa demanda premente e relevante. Bom, doutor, o senhor falou da questão do insucesso. Como é que a recomendação combate a evasão de uma forma geral? Pois bem, Gabriel, nós temos a plena convicção de que a evasão escolar é um fenômeno que decorre de múltiplos fatores. Então, é preciso, como disse no início do nosso diálogo, é preciso estabelecer estratégias de atuação para o enfrentamento desses múltiplos motivos que em sejam um abandono escolar. Então, a primeira diretriz que nós estabelecemos e dialogamos com os nossos colegas foi no sentido da instauração de um procedimento administrativo, que nós denominamos de PA, justamente para estabelecer um diálogo com os gestores para que eles possam, acionada a sua rede de atuação profissional, atuar buscando o acolhimento desses alunos, desses educandos que evadiram. Então, eu posso mencionar aqui, por exemplo, a Lei 13.935 de 2019, que estabelece como obrigatório que a rede pública tenha ao seu dispor, na educação básica, equipes multiprofissionais que possam justamente atuar no enfrentamento dessas causas impeditivas da frequência escolar. Nós precisamos também sublinhar que o direito à educação é um direito fundamental assegurado na Constituição Federal. Precisamos também reafirmar que a Constituição, no seu artigo 206, estabelece que o ensino é obrigatório entre os 4 e os 17 anos, assim como que é dever do gestor ofertar essa educação pública e de qualidade, sob pena de incidir no crime de responsabilidade. Então, aqui nós estamos concitando aos nossos colegas que atuem no trabalho de conscientização, de convencimento, mas, sobretudo, de fiscalização. Nos parece oportuno salientar que os promotores de justiça, contribuição em educação têm a oportunidade de estabelecer um elo conectivo com os conselhos municipais de educação para que os conselhos exerçam, na prática e efetivamente, essa atuação fiscalizatória. Aqui, até no aspecto econômico, é bom salientar que os estudos indicam que, a cada R$ 1 investido em educação, retornam R$ 7 para a economia. Então, essa é a demonstração não só da força transformadora da educação no seu aspecto social, intelectual, mas, sobretudo, no aspecto econômico. Nós precisamos ter uma solidariedade intergeracional, que é justamente esse acolhimento que nos permitirá, para o futuro, ter uma realidade transformada. Como dizia Anísio Teixeira, a educação pública é a máquina de construir democracia. Perfeito. Doutor, alguma consideração final antes que nós encerremos o nosso podcast? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, não só de falar com os meus colegas, membros do Ministério Público e servidores da Casa, mas também de estabelecer esse diálogo com a sociedade baiana. Ao longo do tempo, nós temos atuado no Seduc no enfrentamento de diversas causas, de diversas situações. Temos procurado desenvolver um trabalho de articulação interinstitucional e, no plano interno, na elaboração de documentos orientadores, que enfrentam desde a questão da merenda escolar, do transporte escolar, mas, sobretudo, da frequência escolar. Nós precisamos ter uma educação de qualidade, universal e inclusiva. Nesse desiderato, nós estamos, inclusive, fomentando um debate interinstitucional para reestabelecer a ficha FICAI. A ficha FICAI é um instrumento potente que nos permitirá atuar na causa da infrequência escolar numa atuação proativa. Então, essa é uma das prioridades nossas no Seduc. Nós queremos, inclusive, reestabelecer essa ficha na modalidade eletrônica. Já estabelecemos diálogos com os nossos parceiros e creio que estamos num estágio avançado para materializar esse nosso desejo. Obrigado, doutor Adalvo. Esse foi o MP Conecta de hoje, que você pode acompanhar no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe e até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, um podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.